Como a gente divulgou nesta quinta-feira aqui no NBR Notícias, o Brasil criou no mês de agosto mais de 101 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, a região nordeste se destacou com maior crescimento na geração de postos de trabalho. Em agosto, todas as cinco regiões do país registraram crescimento no nível de emprego formal. A região nordeste criou pouco mais de 42 mil postos formais em agosto. O Ceará foi o estado da região que mais abriu vagas, cerca de 9.500. A região norte gerou mais de 8.100 postos de trabalho. O destaque ficou com o Pará, que abriu pouco mais de 5 mil vagas. Já no centro-oeste, foram abertas 8.110 vagas. Goiás se destacou, criando quase 3 mil postos formais de trabalho. No sudeste, foram criadas cerca de 32.500 vagas. O estado que mais criou empregos foi São Paulo. Só em agosto, foram mais de 29.600. Na região sul, foram abertos cerca de 10.500 postos de trabalho. Santa Catarina foi o destaque. Foram praticamente 6.600 novas vagas criadas no estado.